Olá, está começando a primeira edição do Enfoco no mês de novembro. O boletim de notícias do Judiciário está no ar. A gente começa essa edição falando das metas do CNJ para 2021. Elas representam um compromisso dos tribunais de todo o país em aperfeiçoarem a prestação jurisdicional. O tribunal vem acompanhando o desempenho das unidades ao longo do ano. Várias metas já foram batidas. Antes mesmo do fim do ano, o tribunal atingiu 100% da meta de julgar mais processos do que os distribuídos. Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa, 105%. Na meta de priorizar o julgamento das ações coletivas, 113%. O TJPR já ultrapassou a meta de aumentar a tramitação dos processos de forma eletrônica em 8%. Também já foi alcançada a meta de priorizar o julgamento de processos relacionados à violência doméstica e familiar contra as mulheres. É um trabalho que foi feito ao longo do ano e demonstra o esforço de todos os juízes e juízas do nosso estado e do próprio tribunal, das câmaras, que julgam os recursos que aportam aqui ao tribunal referentemente a essas matérias. O vencimento dessas metas é muito importante para o tribunal e para a prestação jurisdicional, efetivamente. As metas estipuladas pelo CNJ têm a intenção de aprimorar a prestação jurisdicional. Em maio, o TJPR entregou certificados às centenas de unidades que cumpriram 1.332 metas e estabelecidas para o ano de 2020. Para este ano, o tribunal ainda está muito perto de alcançar as metas de estimular a conciliação, julgar processos mais antigos e impulsionar os processos de ações ambientais. Continuar aperfeiçoando e dando tratamento específico às metas que já nós conseguimos atingir o percentual de 100% e ainda continuar dando esforços para que nós continuemos e atinjamos as metas que ainda não conseguimos atingir o percentual máximo de 100%, porque nós estamos muito próximos. Na intranet você encontra um vídeo explicativo de como acessar cada uma dessas metas. Na verdade, são dois vídeos, um para o primeiro grau e outro para o segundo grau. E começou o curso de formação continuada em violência de gênero e aplicação do formulário nacional de avaliação de riscos. A capacitação foi dividida em quatro módulos que serão realizados durante o mês de novembro. O curso é uma parceria entre a EJUD-PR e a CEVID, com o objetivo de contribuir para a formação de profissionais da rede de atenção à mulher em situação de violência. Nós precisamos desse debate para procurar saídas, procurar respostas a essas situações aí, enfim, da questão da violência de gênero em nosso estado e em nosso país. O curso apresenta informações, princípios e diretrizes para auxiliar a aplicação efetiva do formulário nacional de avaliação de risco. Esse instrumento é muito importante para que possamos melhorar e prevenir outras violências graves e até mesmo feminicídio no nosso estado. O formulário, lançado oficialmente no Paraná em 14 de outubro, é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. A intenção é aprimorar as estratégias de prevenção à violência contra a mulher. A ferramenta tem 27 perguntas que vão desde a identificação da vítima e do agressor aos relatos de violência. O formulário nacional de avaliação de risco foi idealizado como instrumento de prevenção e de enfrentamento de crimes e demais atos praticados no contexto da violência doméstica. E possibilita diagnosticar e identificar se as mulheres se encontram em realmente situação de risco. Assim, os profissionais que atuam nesse contexto poderão tomar decisões ou medidas de prevenção da violência com o objetivo de evitar que novas agressões ocorram. A formação foi dividida em quatro módulos. O primeiro foi no último dia 3. Os próximos encontros serão nos dias 10, 17 e 24 de novembro. Para participar, não é necessário inscrição. A formação é transmitida pelo canal de EJUD Paraná no YouTube. Será fornecida certificação por módulo nos casos em que o participante não puder assistir a todo o evento. E vamos de mais capacitação. A EJUD ofereceu um seminário sobre precedentes judiciais e as cortes de justiça. É uma formação dedicada a magistrados e servidores que foi transmitida pela internet. O objetivo é discutir, apresentar e compartilhar informações e inovações sobre o tema por meio de palestras de especialistas. Atualizar sobre as informações introduzidas pelo novo Código de Processo Civil, que sedimentam a adoção de precedentes judiciais no ordenamento processual. Trabalhar com precedentes é, no fundo, buscar a ideia da segurança jurídica. É isso que é importante, ter segurança. Ou seja, o meu caso será resolvido tal qual o seu caso, se os nossos dois casos forem idênticos. Então, não tem um porquê eu ter um resultado A e você ter um resultado B. Então, trabalhar com precedentes é buscar uma serenidade, uma segurança, uma estabilização, uma equidade daqui pra frente. Um evento musical realizado no Tribunal de Justiça comemorou os 150 anos da imigração polonesa em Curitiba. E essa homenagem contou com a presença da cônsul-geral da Polônia na capital. O evento teve música, teve dança, com bailarinos do grupo folclórico polonês do Paraná, Víssua. O Paraná tem a maior colônia polaca de todo o Brasil, com 1 milhão e 200 mil descendentes. Um quarto está localizado na capital paranaense. Durante o evento, foi homenageado o professor doutor Aloysio Surgic. Os filhos do jurista receberam das mãos do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo professor. O professor Surgic, mestre de muitas gerações de bachareis em direito no Paraná, sem dúvida nenhuma, era um grande intelectual de leis e das línguas. Um poliglota e um romanista. Contudo, seu maior legado foi a alegria. O evento foi transmitido pela internet e encerrado com a live Minuto Musical com o tema História do Brasil na Música Popular Brasileira. Uma ação da Comissão Sócioesportiva e Cultural do Tribunal de Justiça do Paraná. A gente fica por aqui, mais notícias do Judiciário Paranaense na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto